Olá meus amigos, hoje vamos aprender a desenhar esse moniquinho odontológico que evidencia terceiro molar e tem dentes com suas raízes separados. Dentre suas utilidades, pode servir para orientar seu paciente, enfeitar sua mesa ou servir como modelo de estudo, planejamento ou hand zoom, se você trabalha com a docência, por exemplo. Então você pode utilizar dentes naturais ou artificiais. Nesse caso, eu preferi buscar os dentes aqui do Blue Sky, dentes artificiais, porque eles já estão bem preparadinhos, bem desenhados. Neste ícone aqui, eu clico e procuro um grupo de dentes com raízes. Clico em 1, seguro Shift e vou clicando nos demais para selecionar todo mundo. Na verdade, só precisaria fazer isso em uma M arcada mesmo. clico em cima do escaneamento, aparecem os dentes e pronto. Somente isso, coloco em exportar. Agora eu vou abrir esses dentes no mesmo local onde está a mandíbula. Apenas eu vou arrastar o arquivo para dentro do MeshMix. Certo, então, S no teclado, clico fora da malha e fecho o polígono. Aperto E para selecionar tudo e depois delete. Esc para desligar uma ferramenta, T para começar a movimentar, como sempre digo aqui no canal. Se você quiser usar um daico natural para ter uma noção de uma posição mais correta, fica bom. Evitando fenestração também, eu olho de pé fio ou em um corte sagital, se você quiser até cortar a mandíbula para olhar. E evita a fenestral por palatina e vestibular. Lembrando que tem mais ou menos 3 milímetros entre a crista óssea e o início da gengiva e a borda, o bordo gengival, que seria aquele tal do espaço biológico. Então, isso ajuda você a posicionar também nesse momento, já que nós não temos a referência da fibra mucosa, da gengiva. Cuidado também para não deixar as interproximais se batendo, assim vai dificultar ou impedir o encaixe dos dentes no modelo após impresso. E aqui vale seu conhecimento também de oclusão. Curva de SP, curva de Wilson, evitando fenestração, como já disse. Em um próximo vídeo, posso demonstrar com a referência da gengiva. E aí você já imprime a gengiva em separado e pode montar também. À medida que vamos para posterior, os dentes vão ficando com menos área de raiz exposta. Isso em grande parte dos pacientes, né? Chegando ao terceiro molar, nós temos às vezes até incluso, como é o caso aqui, tá? Mas isso aqui é um nós estamos fazendo incluso, mas na prática também costuma ser assim. Quanto mais posterior o molar, mais enterrado a nível ósseo ele está por conta, principalmente do ramo, da ascendência do ramo. E aí 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 Música 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 E aqui com este cubo que eu peguei lá na ferramenta Mexes, eu coloco na posição Logo eu desconecto ele da malha principal S no teclado, clica em cima dele Aperta E para se estender Todo o cubo, a seleção e Y Assim eu desconecto ele da malha Da mandíbula, posicionar de uma forma Que não deixe muito fino nem a base da mandíbula Nem o processo alveolar Música 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 Apertando 5 no teclado e clicando em cima do cubo Eu vou orientar melhor essas setas Essas setas para mudar a posição dele Que são as setas de orientação É o tal do pivô Música Uma vez posicionado Esc Seleciono a mandíbula Segura o shift e seleciono o cubo Aí eu vou lá em edit Bulear de ferris Música 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 E pegando o segundo molar como referência T no teclado e movimento ele na posição que eu quero Como um terceiro molar incluso Diminuir o tamanho também dele Porque geralmente o terceiro molar tem um tamanho menor que o segundo Música 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 Então deixando em transparência fica mais fácil Você pode ir lá em edit Adicionar um tubo Selecione auto root smooth Depois coloque na parte combine mode Você vai lá e coloca apenas Música Um pouco de anatomia agora você sabe que esse nervo Você vai dessa região em mais ou menos entre os pré-molares Que seria o forame mentual Até o forame da mandíbula E passando um pouco abaixo do ápice das raízes Principalmente na região de terceiro molar Música Você pode adicionar o que você achar melhor nesse desenho Como por exemplo cáries, fraturas, dentes extraídos, deixando só o alvéolo Tudo isso vai servir por exemplo se você for dentista para orientar o teu paciente Se você for protético para conversar, comunicar com possíveis clientes dentistas Ou outros profissionais que estejam precisando do seu serviço E o mais legal é que uma vez você aprendendo a desenhar Pode realizar outros desenhos de outros manequins Da forma como achar melhor Repare que estou posicionando o nervo bem abaixo do ápice de cada raiz Música Você pode realizar esse trabalho todo pelo Blue Sky também Pegando uma mandíbula de algum paciente E montando com os dentes artificiais lá mesmo o teu manequim E a partir daí você pode depois exportar Já com o nervo em posição de forma automática pelo Blue Sky E isso vai te economizar algum tempo Eu como sempre digo, prefiro o Mesh Mixer Na maioria dos casos Por conta da liberdade que eu tenho de fazer da forma como eu quiser Música Então como eu já tinha explicado nesse vídeo Eu só preciso posicionar os dentes com suas raízes De um lado E aproveitando a suposta simetria que o paciente tem Comumente se tem Ou pelo menos próximo a isso A gente vai e espelha do outro lado Edit Miho Música 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 E agora uma rápida anatomização na crista óssea Principalmente no processo alveolar Que vai te deixar com um desenho um pouco mais bonito Mas não é algo tão necessário Música Usando a ferramenta Sculpt E alguns brushes Como você pode ver aqui nesse vídeo Você pode selecionar e fazer o seu desenho Aqui é um desenho livre Se você quiser imitar o meu Fique à vontade Música 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 E agora para criar os alvéolos Você pode ir lá em Edit Making Solid Aí você melhora um pouco a qualidade desse Making Solid Principalmente nos anteriores Pode colar uma raiz na outra E isso tornará o seu alvéolo muito desgraçado Música Música Após selecionar todos os dentes Aperto D no teclado Eles crescem Coloco lá os 120 ou 200 micrômetros de alívio Depois dou o Enter E assim a camada interna que sai naturalmente Ela já está selecionada E aperto Delete Para apagar a camada interna Música Depois talvez você precise de mais um Making Solid Nesses novos dentes que foram formados Dentes crescidos Música 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 E aí vem mais uma vez a ferramenta Bulear Difference Seleciona a mandíbula Segura Shift Seleciona os dentes crescidos E Bulear Difference Depois você desliga o Auto Reduce E aperta Enter Música Música Apertando o I no teclado Você vai selecionar a ferramenta Analyze Onde o Mesh Mix automaticamente vai buscar erros E assim vai poder te ajudar a consertá-los A maior parte dos erros ele conserta automaticamente Você apenas aperta nessas bolinhas que ele vai consertando Aquilo que ele não conseguir consertar você terá de fazer manualmente a correção Malhas com defeitos podem prejudicar com a impressão 3D O funcionamento das próprias ferramentas no próprio Mesh Mix Teu card como um todo E teu projeto como um todo E aí você seleciona tudo Dá um combine apertando o Y no teclado E pronto Pode encaminhar para a impressão Essa foi a ideia de hoje Obrigado a todos que assistiram até aqui Deus abençoe e valeu Música 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 Música